Vou te comer Ele vai fazer um grave machariuã Na bicicleta Irmão, tu tem noção que ele Dirige uma bici, pilota Uma bicicleta E... A bicicleta É um fogão? Ele bota fogo na bicicleta Não Foi, tipo assim, outra parada Coisa leve aqui, rapidinho Eu não tô entendendo o dado Ele já colocou um temperinho Aqui e eu tô vendo aqui que tem uma calda De morango E açaí Que porra é essa? Parou no estacionamento Que isso, irmão? Ah, tá, isso aqui é uma... Ah, tá, é um recap E ele vem Caralho, cara Só começar a buzinar Só aí... Porra, me avisa, hein? Ele buzirou Ele buzirou Dá maldade agora pra mim Desculpa Me exaltei que xinga no cara Acendeu o fogo, né? Primeiro Opa, botou gás Só um gostinho, né? Só pra dar um... Ó Acendeu Canalizou o fogo E... Foi Que isso, irmão? Ó o fogaréu Ó o fogaréu Ó A panela está limpa Porque não tem carne de sol na Índia Porque tá sempre nublado Vai entrar Com o óleo Ah, então o morango era o óleo Cebola Não, é alho, é alho Alhozinho Só pra dar uma dourada Só pra dar o tchan Dá-lhe gás Dá-lhe gás Caralho Vai estourar tua bicicleta Doidão Ele não liga não, tá? Ele tá metendo ficha no gás Ó Casimiro, com esse fogo na bicicleta Não tem perigo de queimar a rodinha? Tem Já entrou com pimentão e cebola Tá Refogando legal Pô, essa panela é bonita, tá? Essa... Se eu entrego essa... Meu pai é cozinheiro da casa Se eu dou de presente essa panela pro meu pai Ele fica com os óleos marejados, pô Fica felizão Puta panelaço E vem, ó Água filtrada Água filtrada Bonita Ó, ó Bastante água Vai fazer uma sopa, hein Uma sopa pra nós Vai fazer uma sopa pra nós Ô Sobe fogo, pai Tá ruim fogo Ih, caralho Não tá abrindo, hein Abriu Pra botar o que aqui? Sal Só um pouquinho Só pra dar o gás E agora? Agora é o açaí Ó Eita Eita porra Shoyo, shoyo Só pra dar o tom também Ah Almôndega Ah não, não pode carne Isso aí é frango? Pode frango? Pode, né? Isso aí é bolinho de chuva Para é bolinho de chuva, né? Nossa, o bolinho de chuva agora Eu e ele, hein Só eu e ele Só queria eu e ele Esse molho aí é inexplicável, hein? Coloca aqui Esse molho aí é inexplicável, hein? Caralho, não tá legal, hein? Caramba E agora vai ganhar o tom, ó Ó, ó, ó Esse vermelho sangue E sobe fogo Porque essa água tem que evaporar Ele botou uma bacia d'água Deu uma bela de uma fungada, né? Vem lá de dentro, essa Isso Isso Entendi Cremezinho de leite E vai Ó, tá bonito Caralho Tipo assim, pô É até uma loucura imaginar Que aquele molho ralo Virou esse molho aí Que tá totalmente cremoso Esse molho não é feito No Masterchef, por exemplo Os caras têm uma hora de prova E eles fazem um molho Que parece uma água suja, pô Esse malandro aqui Dá pra ele uma bicicleta E sete potes E ele fez um caldo, pô Esse cara não é brincadeira O cara é um mago, pô O cara é um mago do alimento, pô Olha lá Pô, olha a cremosidade Pega a visão Olha só O cara transformou a água Numa Um prato Masterchef Olha isso, cara O bagulho chega a estar espesso Olha Não tem miséria com ele, não, tá? Vai Tá com queijo ralado em cima aí, pai Vai Garfinho De plástico Vai, brinca pra tu ver Ó Na bandeja Ah, tu quer duas porções? Então toma Tem Toma Pô, tipo assim Só Só me traz junto Um arrozinho branco Caseiro da casa E uma Batata palha Meu amigo Se eu não Se eu não me atravancar Com esse alimento aqui Porra, meu Olha lá Olha isso Que é o bagulho Pô, tá louco A poção transborda E um pãozinho Pra chuchar esse molho Muito obrigado, meu amigo Faltou ele ter uma geladeirinha, né? Trazer uma coquinha gelada Um negocinho pra dar um acompanhamento Caralho, moleque Gelei Gelei Ó Já arrepiei Quando ele fez isso aqui Eu achei que era Achei que era uma saca De batata palha, moleque Gelei, pô É, eu acho que sim Não sei Tá falando que Tá faltando arrozinho Mas porque Parou também no meio da rua Não deu tempo de fazer E que a batata palha Tá em falta Ó Colocando na embalagem De cereal ali, ó Caralho, pô Tá maluco Próximo 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 Tchau, tchau.